Música Olá, o Interior Acontece está de volta trazendo dicas do fim de semana para você. Pinheiral está comemorando aniversário com shows até domingo nas praças Brasil e Teixeira Campos. Hoje, a partir das 8 da noite, tem Nelsinho Simpatia e F-Samba e Tiago Martins em Serra Noite. Amanhã a festa começa às 7 com o Brendon e Julián, Thalita e Mazei e Gustavo Sabença e termina com Tony Garrido, showzaço. E no domingo, a partir das 9 da noite, se apresentam as bandas Pub 77, Mistura Carioca e Interligue e Davi Sasser finaliza a festa. Em Barra do Piraí tem a 13ª edição da Parada da Diversidade do Sul Fluminense. O evento acontece no domingo, a partir das 3 da tarde e a concentração será na Praça dos Expedicionários. Por hoje é só, boa noite a todos, bom descanso e até amanhã, hein! Tchau!